Música Carregar, aprontar, fogo Carregar, aprontar, fogo Carregar, aprontar, fogo Vada fundo francescato Vada fundo, vem pescar Vada fundo, voltou Vada fundo. Apresentar Vá v跟nem Vada fundo Vada fundo Apresenta Em nome da família policial militar, agradecer por todo o serviço prestado por nosso irmão Que foi chamado por Deus, é um momento muito difícil para todos nós Desde ontem que nós estamos em luto, a polícia militar em toda a região norte do estado do Piauí está parada Em virtude da partida precoce desse nosso grande irmão, grande pessoa, grande pai, grande filho, grande esposo, tio E acima de tudo um grande profissional Em nome do comando geral da polícia militar Eu gostaria de externar nosso sentimento de pesar a toda a família Filhos, esposos, irmãos E dizer que a polícia militar estará sempre à disposição Pronto, para, em condições de atender a toda a família Do nosso grande irmão Pode ter certeza que aqui está partido Um grande irmão que deixou o legado De amizade acima de tudo De consideração, de carinho, de apreço De toda essa mais que Sesc centenária corporação Eu muito obrigado a todos Eu peço um minuto de silêncio a todos Nós vamos ouvir agora o toque fundo A partir do nosso sentimento de silêncio a todos A partir do nosso sentimento de silêncio a todos Amém. Amém.